Vamos agora direto ao plenário onde está a repórter Michele Souza, porque ela vai trazer para a gente antecipar alguns assuntos da sessão ordinária que começa daqui a pouco. Bom dia, Michele. Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos que nos assistem. É isso mesmo, Rosângela. A pauta da sessão de hoje tem quase 500 matérias. Como sempre, os requerimentos são em maioria e aí tem requerimentos muito variados. Grande parte deles solicita aí obras e serviços por parte de órgãos do executivo, né, para a cidade, em luz, infraestrutura, enfim. Há seis novos projetos de lei chegando para a leitura aqui em plenário e seguindo depois para a tramitação nas comissões. Todos esses projetos de hoje são de autoria do vereador Zezinho do Botafogo. Eu vou citar aqui dois para exemplificar. Está um que institui a campanha, uma campanha permanente de orientação e de conscientização da integração de pessoas com síndrome de Down e autismo nas atividades esportivas da cidade. E ainda outro projeto do vereador que institui o plano municipal de mobilidade humana aqui em João Pessoa. Esse plano de mobilidade humana está intimamente ligado ao plano de mobilidade urbana. Isso porque ele prevê que todas as modalidades de deslocamento do cidadão estejam ali envolvidas dentro do plano de mobilidade humana. Quer sejam deslocamentos de carro, de bicicleta, de veículo motorizado, de pequeno, de grande porte, não importa. Então o plano, pelo projeto do vereador Zezinho do Botafogo, o plano vai ser elaborado de forma participativa, com a realização de audiências públicas, consultas populares, também a participação de representantes da sociedade civil organizada, entidades de classe, órgãos governamentais e demais interessados. Há um parágrafo único nessa lei que começa a tramitar, é que o poder executivo municipal, no caso a prefeitura, deve disponibilizar todos os recursos necessários para que a realização das atividades que envolvam a elaboração desse plano municipal de mobilidade humana sejam efetivadas. É isso, quem quiser saber um pouco mais sobre esse e outros projetos que estão entrando aqui na casa hoje, é só consultar o nosso SAPL, que é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Ele está lá no portal da Câmara, através do joampessoa.pb.leg.br, você vai lá, tem uma abinha do SAPL. E aí você clica, vê toda a pauta, se tiver alguma dúvida em relação a algum projeto, clica lá no número do projeto, você abre o projeto, lê todos os parágrafos, todos os incisos e também pode acompanhar a tramitação dele aqui na casa.